Olá meninas e meninos, quer que eu vejo o canal? A gente já começou a gravar aqui, minha princesa acordou Eu peguei ela aqui no colo pra gente gravar juntas, né minha filha? Gente, iniciando um vlog aqui E já vou mostrar de primeira mão pra vocês Aqui acabou de chegar aqui Eu acabei de subir com a caixa, né? Eu fui lá buscar Chegou uma caixinha Da Ibera, gente Com as novidades Eu não sou babar em nada, eu comprei também Tá tendo várias promoções de Black Friday lá da Ibera, né? Progressiva de 1kg Lembra que eu falei pra vocês aqui no canal? Então eu comprei Ai, gente, vai ser edição limitada só pra esse mês de novembro Então não vai ter mais pros outros meses, entendeu? Vai ser só da Black Friday Só exclusiva Então o que eu fiz já? Aproveitei minha progressiva Já comprei, porque senão eu ia ficar sem também, né? Então, chegou também a novidade Do cronograma, gente Capilar Ai, tô ansiosa, já quero lavar meu cabelo hoje Tá precisando Pra poder usar, testar Colocava aqui no chão Pra eu poder gravar pra vocês, né? Então, gente Simbora Vou gravar pra vocês A luz tá muito ruim? Acho que não, né? Espera aí Coloca pra cima Então eu vou mostrar pra vocês O lançamento Que eu já falei pra vocês aqui no canal Que ia lançar Olha o tamanho disso 1kg de Fashion Gold Gente, olha Que top 1kg da Progressiva Fashion Gold Como eu falei pra vocês Tem muita gente nova que chega por aqui Às vezes não sabe Minha princesa já tá ali reclamando Essa Fashion Gold aqui Essa Progressiva Ela é liberada pra quem amamenta Pra gravidinhas Inclusive, eu usei na minha gravidez Com orientação médica Eu levei o rótulo Tudo certinho, olha Cadê a composição? Tudo certinho Fica aqui atrás da Progressiva Eu levei na minha obstetra Ela permitiu o uso Então eu usei E uso na amamentação também Porque ela é sem formol Ela não tem contraindicação Eita filha Não tem contraindicação nenhuma Pra usar na gravidez Nem na amamentação Crianças podem usar Então já vai fazer um ano Que eu uso ela Desde o finalzinho da gravidez, né? Porque se eu tivesse conhecido antes Eu ia usar antes Só que eu não conhecia Oi, filha Inclusive, como eu tava falando pra vocês Essa Progressiva de 1kg Está com o mesmo valor A da Progressiva de 500g Só que essa daqui tu vê um dobro, né? A outra só vem 500g E tá no mesmo valor Por quê? É promoção de Black Friday Então, tipo, eles baixaram o valor surreal E dobraram o produto, entendeu? Tá valendo muito a pena Vou deixar pra vocês o link Com desconto aqui na descrição do vídeo E, gente, o que chegou tão bem? Olha Tcharararã O kit, gente Não sabia que era tão grande assim, não O kit de cronograma capilar Relevem o barulho aí Que eu tô brincando Gente, chegou o queridinho Cronograma capilar Que é lançamento da Ibera Esse daqui é inovador Não tinha antes Eles lançaram agora na Black Friday E esse daqui realmente funciona Porque ele é um produto profissional Então não é esses cronogramas Que você acha aí Que não dão resultado Então, olha, gente Veio três bisnagas gigantes, gente Vocês não têm ideia Olha o tamanho desse pote É quase o tamanho da progressiva Mesmo o tamanho, praticamente E aí, pra quem não sabe Nosso cabelo Nossos fios de cabelo Eles têm três camadas O córtex, a medula E... Peraí, deixa eu colar aqui um pouquinho Córtex, medula e cutícula Pronto Então, cada um desses daqui Vai tratar uma camada do seu fio Do seu cabelo, entendeu? Então ele faz aquele cronograma assim Pesado, bem top Pra deixar seu cabelo maravilhoso Então vem o passo um Que vai tratar a medula do seu cabelo O passo dois Que vai tratar o córtex do seu cabelo E o passo três Que vai tratar a cutícula dos seus fios Que é a última, né? Ó, aqui tem um desenho, ó Falando, ó A medula É lá no meio O córtex É a segunda etapa Aqui, ó A cutícula é os fios, sabe? Parte de fora do cabelo E aí, gente Eu tô ansiosa pra testar E o bom pra quem não sabe Fazer cronograma capilar Aqui atrás vem tudo escrito, olha Primeira semana Primeiro dia Você vai usar a medula No terceiro dia Você vai usar o córtex No quinto dia Você vai usar a cutícula Medula Córtex Cutícula Já vem escrito aqui E o bom é que você não se perde, entendeu? Eu sou péssima pra fazer cronograma capilar Porque eu sempre me perco Então aqui, ó Tem a colinha aqui, ó Você consegue Se basear aqui E não deixar de fazer o cronograma Ai, gente Tô mega ansiosa Hoje, então Vou fazer a da medula Que é o lá Do Dentro do fio Então a gente vê se já tá aberto aqui Porque eu quero cheirar Ó, vem tudo bem lacradinho, ó Tô abrindo aqui Peraí que tem que abrir aqui Ah, não É, tem um plásticozinho aqui, ó Dentro Vem poder tirar Gente, que negócio cheiroso É muito cheiroso E vem até a boca, tá? Tá cheio até aqui, ó Eles não economizam Vem muito, muito, muito produto E olha também esse produto, gente É muito grande Vem o quê? 250 gramas E o bom Que esse daqui é fácil de aplicação, né? Você só aperta a bisnaga na mão Você não precisa ficar botando a mão Dentro do creme Que estraga, né? Então esse daqui, olha Nossa, eles arrasaram na embalagem Hoje eu vou usar a medula Depois eu vou ir usando os outros Então vocês vão acompanhando lá no Instagram Que eu vou mostrando conforme vou usando por lá E esse kit aqui também tá na promoção Vou estar deixando pra vocês Aqui na descrição do vídeo O link deles também Então se você gosta de cuidar do seu cabelo Vocês vão amar, gente Eu vou usar ele hoje Peraí que eu peguei minha princesa É, eu vou usar o pós-progressivo Da Ibera, né? O shampoo Depois eu vou fazer o tratamento com esses daqui, ó Da medula E é isso, gente Daqui a pouco eu volto Vou dar uma organizada aqui Enquanto o creme... Ah, deixa eu ver quanto tempo que ele age no cabelo Se for rápido eu faço tudo no chuveiro Se não... Ó, deixa 10 minutos Muito rápido, gente Nossa, você tá tomando banho Desliga o chuveiro Fica ali 10 minutinhos E pronto Depois é só enxaguar Top, gente Top demais Agora o que eu vou fazer? Vou dar uma organizada aqui no AP Fiz uma mudança aqui na sala pro Natal, gente Tô mega ansiosa Pra começar a decorar Mudei a mesa de... Posição Aqui eu não tenho muito como brincar com a mesa De jogar a mesa pro outro lado Do buffet Não tem como mexer aqui, entendeu? O espaço aqui é pequeno Pra vocês que veem aí É grande, né? O espaço Mas aí não tem como trocar as coisas muito de lugar Então eu troquei só a posição da mesa Tipo, eu amei Aí vai sair pra decoração do Natal Vou deixar assim, fica top Gente, essa menina tá um grude comigo O que é que eu faço? Minha nenha de vocês também tá um grude com vocês? Olha só Essa aqui é cola Essa aqui é colinha Ih, o braço da mamãe não aguenta, né, filha? Tu tá uma tora Parece ter uma tonelada de peso aqui Olha, então, gente Mudei a mesa de lugar Como eu falei pra vocês Pra vocês aí vendo Na tela Parece muito grande essa sala Mas não Era pequena Não tem muito espaço Oi, filha Não tem muito espaço Então não tem como modificar a mesa de lugar e tal Nem colocar pra lá Nem mexer no buffet Porque se eu tiro o buffet daquele cantinho Que encaixou perfeitamente ali Tá vendo? A parede deu perfeitamente E coloco ele pra cá Ou então se eu coloco o buffet naquela parede Fica ruim, gente Já testou quando a gente se mudou pra cá Então ali foi o lugar que encaixou perfeitamente E a mesa aqui Aí eu brinco com a mesa Às vezes eu coloco ela assim, ó Pra cá Desculpa que eu só tô com uma mão Às vezes eu coloco ela assim, reta Às vezes eu coloco assim, igual tá? Às vezes eu encosto ela toda na parede Como tava E vou deixar assim pro Natal Achei super legal E aí, como vocês podem ver Minha sala é bem pequena A cadeira tá fechada aqui, né? Não dá pra ninguém sentar por enquanto Aí quando Como só nós dois que fica aqui praticamente Então a gente senta nessas duas cadeiras Aí quando chegar a visita A gente puxa tudo pra cá Pra ter espaço pra entrar a perna aqui Tá vendo? Então aí dá pra quatro pessoas sentarem Mas no dia a dia Só nós dois Então a gente puxa essas duas aqui pra trás Mas tá super legal Aí a árvore vai ficar aqui nesse canto Sendo que eu vou tirar essa planta E essas duas mesinhas aqui Eu vou guardar a mesinha, né? Pra enquanto tiver a árvore Porque senão não dá, né? Ou uma coisa ou outra Aí depois de passar o Natal Depois de passar o Natal A gente desmonta a árvore E coloca as mesinhas de novo no lugar E ficou assim, gente Aí eu vou dar uma organizada Eu fiz uma bagunça ali, ó Com as caixinhas Mas aí daqui a pouco eu vou organizar Coloquei essa passadeira aí Mas isso é provisório É porque não tem nenhum centro de mesa Pra poder decorar Gente, tomei banho Nem mostrei o meu cabelo molhado pra vocês, né? Porque eu fui gravar pro Instagram Então eu acabei esquecendo daqui Mas tudo bem, olha Olha como que ficou esse brilho, gente Eu tô chocada O cheirinho é maravilhoso, né? Eu falei pra vocês? Hum, que delícia Gente, tá muito cheiroso o cabelo E muito soltinho Olha só E olha esse brilho, né, gente? Olha Caramba Tipo assim, sem palavras, né? Minhas pontinhas ficaram, ó Maravilhosas Desmaiadas Top, né? É, agora eu vou ir seguindo, né? Com o cronograma Tudo certinho E aí Pra ver, né? Depois fazer os outros passos Mas, gente Só o de primeiro, assim, ó Já deu um resultado maravilhoso Eu só lavei Depois eu sequei só penteando Normal Até mostro pra vocês lá no Insta Minha princesa tá aqui Eu dei um banhozinho nela Enquanto eu tava no chuveiro Meu esposo pegou ela do banho Comigo, né? E trocou a roupinha dela Colocou fraldinha Penteou o cabelete Tá linda, minha princesa Aí eu terminei meu banho, né? Que não tem como eu tomar banho Depois sair com ela Sem secar nem nada É o do Scarlett no banho mesmo Pra ele pegar Ele pega com a toalha E seca ela, né, filho? Tá cheirosa Hum... Ela tá cheia de sono Mas eu tô tentando Dar uma enrolada nela Porque são nove e onze Se ela dorme agora Ela tá muito irritada já Se ela dorme agora Já era Ela vai acordar lá pra duas e pouca da manhã Ou antes, né? Ou lá pra meia-noite Sei lá E não vai querer dormir de madrugada Então eu tenho que ficar enrolando ela E aí ela fica reclamando É, filha Mamãe não pode deixar dormir agora Desculpa Aí eu tô só aguardando, sei lá Dá dez Dez horas Na verdade eu queria que ela dormisse onze, né? Mas deu nove agora Entendeu? Então tem que esperar Pra ela poder dormir bem de noite Né, meu amor? Gente Ai, ignora o barulho das motos Agora deu o horário de iFood Então como aqui é rua residencial Passa muito iFood Entregando coisa, né? Tipo assim Eles passam na velocidade Fazendo Então eu vou deixar pra amanhã mesmo Eu acordo mais cedo, né? Mas já lavei a louça Não tem louça Lavamos a churrasqueira ali E vamos fazer pipoca Ai que susto Caraca Nossa Meu coração até disparou Descredo Você avisa antes Vamos fazer pipoca Ai Caraca, quase enfartei agora Eu olhei pra lá te vi no cantinho Vamos fazer a A chanção Vamos fazer pipoca aqui Vamos fazer a melhor pipoca do Brasil Porque vocês nunca comeram a pipoquinha que ele faz Porque ele arrasa na pipoca Ele é muito bom na cozinha né Eu já não sou Eu sei até queimar a pipoca de micro-ondas Né Tá com o que? Não, não sei o que é Vamos fazer pipoquinha Já volto aqui Gente, vamos fazer pipoquinha agora Aprendi com a minha cunhada Bia Quer dizer, eu aprendi não, minha esposa aprendeu Fica botando ali a manteiguinha Gente, releve meu fogão sujo aí que a gente fez churrasco Eu não limpei, só limpei a churrasqueira É, vou botar nescau Açúcar, pipoca Manteiga já foi ali O leite condensado pra jogar por cima depois Gente Gente, deu um pouco ruim aqui Plano B Vamos fazer bolinho de chuva Ignorem minha letra horrorosa Mas essa é a receita Caso vocês perguntarem E a gente frita Eu vou colocar só um pouquinho mais de De, como não? Farinha de trigo Porque pra ela ficar mais grossinha na hora de fritar Bom dia, gente Gente Não estou dando bom dia agora Porque eu acordei agora não Já acordei Mas você tá acordada? Dei de seis e pouca da manhã Só que eu já tiro uns cochilos, né? Scarlett sofreu e dormiu Eu cochilei também E assim foi, gente Já tomei café mais cedo Só que eu vou tomar mais um pouco de café Porque eu tô cheio de fã Que eu tomei muito cedo, né? Café era seis e pouquinha da manhã Sete e pouquinha Alguma coisa assim Então, ó Minha barriga já tá roncando de novo Vou comer alguma coisa Esquentar um leitinho aqui Pra poder voltar pra nossa organização Que hoje preciso Deixar essa casa organizada Não tá desorganizada Tipo assim Não tem muita louça Só tem Três negócios ali pra lavar Quatro negócios Então não tem tanta coisinha É... O que eu ia falar? Organizar a sala É só organizar os travesseiros Os alufados no sofá Não tem muita coisa não Porque ontem eu meio que dei uma arrumada Entendeu? Coloquei manta no sofá Coloquei um monte de coisa Então não tem tanta coisa pra mim fazer Mas... Eu preciso dar uma organizada Aspirar, passar pano Vamos lá, né? Aí eu só vou tomar meu café aqui Fazer um cafezinho Peraí, com água Fazer um cafezinho E aí eu vou provando pra vocês Pegar a água aqui do filtro E dar uma esquentada Pra poder diluir o café E depois misturar com o leite A gente só tá tomando esse cafezinho solúbio Sabe? Aquele pequenininho Que é mais prático Porque a gente às vezes faz aquele café normal Enche a garrafa térmica Então assim, a gente só toma um tantinho assim de café Então aí acaba jogando muito café fora Muito desfrido de café Então a gente acabou comprando esse daqui Inclusive tem que comprar mais Tá quase na metade Aí esse daqui é muito bom E eu guardo os vidros Olha Deixa eu mostrar pra vocês Eu já comprei uma vez, né? Aí eu tirei o rótulo Coloquei açúcar Esse açúcar aqui É bom que ele veda com essa tampa Aí o outro ainda tá com café Aí vai guardando os potinhos É muito bonitinho Tipo assim Pra quem não gosta muito de café Como a gente Vale a pena Porque esse potinho de café aqui É uns 14, 15 reais Você usa só uma colherinha Muito pequena, gente Se você bota muito café Fica muito ruim Fica muito forte e amargo Você usa uma colherinha cheia Dessa daqui De café Ou seja, dura horrores Deve durar mais de um mês Esse café assim Tipo tomando todo dia Então às vezes o meu esposo faz a tarde Cafezinho pra ele Então tipo dura muito E aí pra gente Esse daqui vale mais a pena Do que pode café normal Que a gente faz um litro de café E joga tipo metade fora Então é um desperdício A gente compra café à toa, né E aí você vê que é só ferver a água Ó, só isso daqui de café Já é o bastante pra Poder dar bom aqui, ó Aí você mistura Põe açúcar Ou adoçante, né Depende de cada um E põe o leite depois Entendeu? Aí Agora sim vem o leite Aí eu coloco o leite gelado Pra quebrar a quentura do café Porque eu não gosto de nada quente Ih Você deixa eu tomar café com leite frio Porque eu não gosto quente E aí coloco um pouquinho de açúcar Tô usando esse daqui orgânico Dizem que ele é mais saudável Mas aí Vou tomar esse daqui Só pra dar uma fortalecida Porque eu já tomei café Na verdade já tomei nescau Mais cedo Era sete e pouquinho da mãe Então Prefiri tomar cafezinho agora Então já vou tomar meu café aqui Gente E já Volto Olha como que fica Pronto Barriguinha cheia Deu pra tapear um pouquinho O que que eu vou fazer? Já que eu já tô aqui na cozinha Vou guardar essas louças aqui, ó Pra poder lavar esse restante Só tem um pote A gente fez bolinho de chuva ontem Aquele batedor Fuê, né E qualquer coisa Duas canecas Então simbora A gente fez bolinho de chuva Perda Paz Arrem Vaz Sousa Paz Maravilha You are the part of me I fear It will kill me when you leave and close my door Don't need someone to save me And don't come running to blame me From miles away I can tell that something's off The way you're looking, how you pause When you talk, I think you said enough You said you loved for me something brand new You said this is something you would never do Here we are in your car Let me see who you are Who you really are Prontinho gente, cozinha arrumada Tudo certinho Só que como eu falei pra vocês, só tinha esses potes aqui Os copos eu sempre deixo aqui mesmo Porque é mais fácil de pegar E no armário não tem muito espaço, né Então eu deixo aqui mesmo no escorredor E só tinha isso daqui mesmo pra eu poder lavar, gente Mas tá tudo limpinho Coloquei roupa também pra eu poder lavar 40 minutinhos, 47 minutinhos Termino de lavar Aí eu estendo porque hoje, gente Tá um solzinho tão gostoso Vou mostrar pra vocês aqui na geneva da cozinha Tá muito gostosinho Olha, como vocês podem ver Tá entrando um ventinho Delicioso Mas tá um solzinho Olha que delícia Tão gostoso E tipo assim, tá fresquinho E com um solzinho Tá agradável o tempo, ó Lá em cima Um céu Todo azulzinho Sem nuvem nenhuma, praticamente Então o que eu pretendo fazer agora? Dar uma aspirada Lá na Na sala Na casa toda, né Então eu já vou pegar meu amigo aspirador E eu volto aí Tripé Daqui a pouco eu pego o tripé aqui Pra poder dar uma aspirada aqui Na sala Na cozinha Tudo Tchau 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 Pronto, gente Aspirei Passei pano É, agora a única coisa que eu vou fazer Pra poder finalizar Gente, perdoa o barulho É, estender as roupas Que eu lavei, né Já terminou lá o ciclo Aí eu vou estender aqui fora Porque tá um solzinho tão gostoso Deixa eu mostrar pra vocês aqui Nossa, tá uma delícia O pessoal ali da frente Tá tomando banho de piscina Tá dando até vontade na piscina Olha que sol gostoso Gente, tá muito bonito o dia hoje Tô encantada Eu amo essa vista aqui, ó Nossa, até gostei lá nos stories Mas aí tá um sol bem gostoso Aqui, como vocês podem ver Não pega sol Agora, né Nesses meses Não pega sol Mas bate o ventinho, né Aí fica fresquinho Aí as roupas Acabam secando bem rapidinho Porque vai batendo o ventinho, né E aí eu vou mostrar pra vocês Como que ficou Consegui limpar tudo Olha, eu organizei tudo aqui Essa cadeirinha eu sempre deixei aqui Porque a gente tira, coloca Então eu já deixei com os brinquedinhos dela Aqui ficou tudo organizado Passei um pano com álcool aqui Só que a câmera tava carregando Então eu não gravei pra vocês Mas eu tirei pó aqui das mesinhas Essa mesa ficou assim, olha Ficou bem legal Gente, eu amei, sim Eu não pretendo mudar até o Natal Então, aí quando a pessoa chega, né Pra, tipo, quatro pessoas Aí puxa mais pra cá Puxa a mesa E aí o pessoal consegue se encaixar ali Mas como eu falei pra vocês Não tem como modificar aqui os móveis, tá, gente O pessoal fala Ah, põe o bufê pra cá Põe o bufê aqui Põe o bufê não sei onde Não tem como Porque aquele bufê encaixou certinho Ali naquela parede E tipo assim Se eu colocar pra cá Aí eu puxo os cadeiros tudo pra cá Puxa a mesa Então não tem como passar, entendeu Assim é perfeitamente perfeito Então não tem como trocar Porque às vezes eu mostro pra vocês E vocês ficam Ah, Lidy, troca, troca Aqui na cozinha Deixei tudo limpinho também, ó Só tem aqueles lixinhos lá Que depois o meu esposo leva Pra jogar fora Mas olha, gente Passei cloro no chão Não consegui gravar também Porque a câmera tava carregando Mas ficou limpinho Tava manchado Que a gente fez churrasco, né Manchou de gordura Lavei a louça Tinha esquecido Aquela panela da pipoca de ontem Aquelas panelas ali Estão limpas Porém eu tenho que organizar Esse armário Que não tá cabendo aqui dentro Tá uma bagunça, né Aí limpei o fogão Deu tempo Só não lustrei ele Só limpei normal Com o sif E agora Vou tirar as roupas daqui É que já finalizou A lavagem Aí eu vou estender lá fora E lá vou até um body Junto da Scarlett Nem vi I beg you think That I should calm down And that I'm overthinking Everything about you And that we're good The way we are But I don't know That much about you What things you like And what you don't It's not that long Since I met you For the first time You know we should work it out You know we should work it out Before I'm too invested I should probably ask ya Ask you all my questions Get to know you better Why can you be trusted Will you take me for granted And Will you lock me down I know I'm feeling something for ya The way you look The way you laugh And how you move Prontinho Gente Tudo Limpo Pendurei tudo aqui As roupas Lavei Esse lençol E também Essas duas toalhas Juntas Porque eu só tinha esses dois Não tinha mais coisa pra lavar De roupa de cama Eu lavei junto mesmo Mas pendurei tudo aqui Agora eu só espero secar E com esse tempinho Esse ventinho Vai secar rapidinho E agora pra finalizar Deixar um cheirinho bem gostoso Aqui em casa Eu vou usar esse doce de aromas Aqui Fragrância Pimenta rosa Gente Eu amo Ó Vocês estão vendo Eu uso tanto Daqui a pouco tá acabando Já tá na metade E eu vou deixar pra vocês O link aqui na descrição Do doce de aroma Vocês tem cupom de desconto Usando o cupom Lidiane10 Tudo maiúsculo Tá Então eu vou deixar pra vocês Aí Eita Foi embora Pronto Voltou Eu vou deixar pra vocês Aí o link Na descrição do vídeo E o cupom Pra vocês usarem no site Gente Vale muito a pena É muito cheirosinho Então ó Já vou aplicando por aqui Pelo ambiente Esse pimenta rosa aqui Ele é muito cheirosinho Então ó Já vou aplicando em tudo E o cheirinho Fica magnífico Gente No ambiente Eu saio aplicando Literalmente em tudo Na casa toda Por isso que tá Quase acabando Eu uso muito É Mas enfim gente Casinha cheirosa Tudo organizado Hoje finalmente Eu consegui Fazer de tudo Não Só não Peguei no banheiro Né E falta arrumar a cama Ai Falta arrumar a cama Lá do quarto Mas finalmente Eu consegui dar aquela Organizada na cozinha De limpeza Né Aqui na sala Passei pano Aspirei Mas tá tudo cheirosinho Mais tarde Vou bater perna Hoje decidi Ir no Uptown Aqui na Barra Tentar achar Algumas coisinhas de Natal Porque foi dica de seguidora Falou que tinha Algumas lojas de baratinhas E tal Então eu vou lá Eu ia só terça-feira Né Na verdade é segunda Só que é feriado Não vai abrir as lojas Eu ia na terça Mas se eu achar as coisas Tudo aqui No Uptown mesmo Eu faço as comprinhas aqui Porque eu tô tão ansiosa Gente Vocês não tem ideia Ontem Da madrugada De anteontem Pra ontem Eu sonhei Que eu tava comprando Bolinha Pra árvore de Natal E realmente Eu sonhei Quando eu durmo Eu falo sonhando Sabe Eu falo enquanto eu durmo É bizarro E aí eu começo a falar E meu esposo Fica me perguntando As coisas pra ele falar Aí eu tava falando De bolinha E tem que guardar Isso ele me contando Tem que guardar A bolinha E ele me perguntou Bolinha de que? Bolinha de que? É da árvore Aí eu respondi pra ele Dormindo isso É da árvore Tem que guardar no saco Eu tava sonhando Que eu tava comprando Bolinha de Natal Porque eu tô muito ansiosa Gente Quando eu fico ansiosa Com alguma coisa Olha eu sonho De madrugada Eu fico ansiosa Sabe Do coração ficar disparada Assim Daquele Negocinho Eu tenho muita ansiedade Aí Nossa Chega eu passo mal Imagina só Gente Por causa de uma árvore Porque meu sonho Eu nunca tive uma árvore Grande de Natal Então Eu vou realizar esse sonho Ai gente Eu não posso nem pensar De árvore Que eu já Me emociono É um sonho muito grande Sabe É pequena coisa É um sonho bobo Um sonho pequeno Mas eu acho que Todo mundo tem um sonho Assim Muitos seguidores Também falaram Nossa Lidy Meu sonho também Eu vou tomar uma árvore Um dia eu vou conseguir Eu sei Vocês vão conseguir um dia Como eu Hoje em dia Vou conseguir Ter uma árvore Ai gente Tá mega feliz E é isso Eu vou gravar Vlog pra vocês O próximo vlog Será indo lá Nas lojas E tal Depois eu tenho Alguma coisa pra fazer Ah Vamos no mercado Também Fazer algumas comprinhas Aí vamos aproveitar Que é pertinho O atacadão de lá Vamos aproveitar E ir nos dois Mas enfim Já vou finalizar Esse vlog Por aqui Já vocês vão gostar De um vídeo De organização Faxina Que vocês sempre me pedem Então não esqueçam De deixar o seu like Clica bastante Que ajuda muito Na divulgação do vídeo Se inscreve aqui no canal Você que não é inscrito Pra fazer parte Dessa grande família E já me segue Lá no Instagram Que é Lidiane Piccolo Eu vou deixar passando Aqui na tela Para vocês Meu arroba Gente Eu sou assim Tem dia que eu sumo Do planeta Terra Eu não apareço Eu não faço Um stories Às vezes eu só reposto As coisas que vocês me marcam E tem dia Que eu loto de stories Tipo Muitos stories mesmo Ontem eu fiz Interagindo com vocês lá Botei caixinha de perguntas Fiz um monte de perguntinhas Hoje já fiz stories E tipo assim Tá cheio de pontinho Aí vai ver Amanhã Eu sumo do planeta Terra Não posto um stories Mas gente Eu tô bem Se eu sumo assim Ou é porque eu tô gravando Aqui pro canal Ou é porque eu tirei o dia Pra não fazer nada Absolutamente nada Ficar no sofá Mas Tô bem Às vezes eu tô Da vontade de sumir Mesmo Tipo Não aparecer Da vontade de gravar stories Mas eu tô Gravando aqui pro canal Enfim Vou finalizar por aqui Um beijo Ai Tô ansiosa Ai gente Deixa eu parar de falar Aqui que senão Vou ficar Mais ansiosa Do que eu já tô Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau